Segue. Eu vou exatamente trabalhar a questão da alteridade, mas na perspectiva agora da nossa escrita portuguesa. Eu vou-me servir do texto escrito porque eu não quero gastar muito tempo, já vou gastar mais dois minutos do que aquilo que me foi concedido e portanto entro naquilo que foram uma série de linhas de reflexão que quando me convidaram para estar aqui eu pensei em torno exatamente deste encontro. E ao pensar nas imagens do Japão na escrita de uma historiografia portuguesa do século XVI, que é a que eu trabalho há muitos anos também, subtitulei, dei um subtítulo exatamente a essa questão das imagens e subtitulei esta minha intervenção com as sombras do encontro. E ao subtitulá-la filo numa dupla dimensão, a descodificar como o século XVI é com a descrição de um espaço nipónico na escrita de uma história da presença portuguesa extra-elopeia, portanto que é rica da nossa parte, e caracterizar como essa imagem atravessou os séculos, tomando um exemplo, o da transmissão do culto do chá. A razão desta escolha não é de maneira nenhuma fortuita, irão vê-lo ao longo da minha descrição deste encontro, e irão vê-lo também, e já aqui de certo modo está sinalizado pelos painéis azulejares que nós possuímos aqui neste nosso palácio. Mas, iniciemos a nossa reflexão. Já o dissemos aqui, mas eu vou repetir de qualquer forma. O portar dos portugueses às costas do Japão, isto é, chegada a Ilha de Tanagashuima, em 1543, ocorre no momento em que a presença portuguesa no espaço asiático, e muito em particular no Índico, se encontrava amplamente estabelecida, por facto mais do que conhecido. Não irá aqui historiar essa permanência, mas devo salientar, pela importância que até ao nosso século representou, as escassas informações que tinham sido registradas na Europa sobre exatamente o Japão. Seria o livro de Marco Paulo, que surgira em 1298, que assinalaria brevemente o Espaço Nipónico. Livro cuja circulação em Portugal é, ainda em 1502, garantida pela sua impressão em língua vernacular, em português, por Valentim Fernandes. Esta obra, intitulada Livro de Marco Paulo, surge impressa à parte do texto de Nicolau Veneto e da Carta de Jeróimo de Santo Estevão, e foi o terceiro livro publicado em língua portuguesa por este impressor alemão. Surge após a primeira viagem do Vasco da Gama, e exatamente no rescaldo do regresso da segunda viagem, feita por Pedro Alves Cabral à Índia, que a portara em terras de Pera Cruz. A cronística portuguesa da expansão sinaliza este livro de Marco Paulo e as suas notícias. Fala o Fernão Lopes de Castanheira, João de Barros, Diego do Couto ou João de Lucena. Neste texto de Marco Paulo, portanto, que foi lido exatamente por estes autores, a sombra de uma memória descritiva deste Japão surge na terceira parte do relato, centrada na Índia e na dimensão marítima, e onde a dimensão marítima ganha relevância. Registe-se que a referência a Simpa, que o Japão, chegou a Marco Paulo por via das informações que recolheu na China, e a sua descrição, no seu livro, centra-se nas lutas travadas pelos tártaros naquele espaço insular, destacando o que Marco Paulo declara ser a idolatria e crueldade de alguns costumes, bem como as excelências das suas árvores, visto aí não crescer, como diz, arvoredo, que não seja bem cheirante e muito proveitoso. Contudo, importa reter que sobre este espaço nipónico, o Otome Pires o denota na sua Suma Oriental, cerca de 1515 e 1516, ao peregrinar descritivamente pelos espaços asiáticos. Ele alude o Japão, seguindo a designação retirada do Malai, e escreve o seguinte, cito, Segundo todos, os Xins dizem, Japão seria uma ilha maior que a dos Léquios, e o raio mais poderoso e maior, e não é nada a mercadoria nem seus naturais. É rei gentil, vassal do rei da China, poucas vezes por ser longe, e eles não terem juncos nem serem homens de mar. Fim de citação. Refira-se que neste século XVI encontramos, nomeadamente em Portugal, vários modelos de escrita, de registros historiográficos sobre espaços extra-europeus. Tal acontece, seja na nossa historiografia reinícola, seja na que se debruça sobre o Império. A primeira contempla, como sabem, as crónicas régias, subscreve um programa de legitimação, oficia uma sucessão dinástica, validando-a através da história. A segunda categoria, a historiografia sobre o Império, contempla histórias gerais sobre o domínio imperial, onde se insere a cronística da expansão, a cronística biográfica, os discursos memorativos, as digressões autorais, como a obra que eu assinalei à época de Tomé Pires, ou a epistolografia. Esta última, a epistolografia, é quando nos debruçamos sobre o Japão, uma fonte exemplar para a compreensão de um encontro, onde as questões religiosas são o centro do registro historiográfico. Estamos a falar exatamente nesta escrita que corre. Estes modelos de escrita continuaram a ser usados nos séculos XVII e XVIII, distinguindo-se e precisando-se as modalidades discursivas enunciadas. Mas vamos permanecer no século XVI. E destaque-se como, nas décadas finais do século XVI, se assiste ao aparecimento de textos que se centram exclusivamente sobre explícitos espaços geográficos, circunscrevendo-se, historiando-se, permanências num tempo mais dilatado. Tal acontece, por exemplo, com os textos de Gabriel Rabelo sobre as Molucas, por volta de 1561, com o Tratado das Coisas da China, de 69, 70, de Frei e Gaspar da Cruz, ou com as obras, já sinalizadas, de Luís de Frois, sobre o Japão. A saber, o tratado em que se contém, muito sucinta e abreviadamente, algumas contradições e diferenças de costumes entre a gente da Europa e esta província do Japão, redigida em 1585, e a história do Japão, composta entre 1585 e 1594. Esta última, a história do Japão, a descreve 44 anos da presença da Companhia de Jesus naquelas paragens, entre 1549 e 1593. Estas datas são importantes para sinalizar que é exatamente neste final do século XVI que temos este tipo de escrita também muito mais específica, sobre espaços mais circunscritos. Fora, aliás, desculpem, o sucesso das suas cartas ânuas, estamos a falar das cartas ânuas de Luís de Frois, endereçadas do Japão desde 1579, que tinham levado o jesuíta Pietro Maffei, a sugerir ao geral da Companhia, Everardo Mercuriano, que Luís de Frois escrevesse uma história da missão jesuítica no Japão. A obra seria encruendada pelo visitador da Companhia de Jesus, Alexandre Valignano, que posteriormente consideraria que a mesma não fosse impressa neste mesmo século XVI. Portanto, fica manuscrita. Este visitador esboçaria, como nós sabemos, a estratégia da comunicação jesuítica no espaço nipónico, sendo igualmente o responsável pela encomenda na Europa de material tipográfico, que há pouco vimos isso naquele painel, que chega a Nagasaki em 1590, e iniciando-se a impressão nesse mesmo espaço nipónico. Contudo, as obras de Luís de Frois correm manuscritas. Nestas narrativas, e agora vou entrar na questão da alteridade, sobre outros espaços extra-europeus, explicita-se o olhar sobre o outro, confrontando-se o eu, precisando-se as diferenças culturais e as diferenças de sentidos. Descrevem-se os comportamentos de grupo, ora traçando-se diferentes quadros de costumes, ora relatando-se práticas sociais ou diplomáticas ou religiosas. Expõem-se a estratificação e hierarquia social, os recursos económicos, as práticas, que eu já sinalizei, e saberes diferenciados. Destacam-se as semelhanças e as diferenças, revelando-se não só os vários grupos sociais que são descritos, mas também, muito, se soubermos ler, os sujeitos autorais, o ponto de partida. Recorde-se como, logo em inícios de 500, Tomepir sinalizou o tamanho da ilha do Japão, a sua forma de governo, ou melhor, o seu rei, e a questão da mercância. Eram elementos-chave para a compreensão para o seu público. Se é certo que, como foi recordado ainda recentemente por João Paulo Oliveira e Costa, a crua portuguesa a partir de 1521 não manifestaria uma vontade explícita de dominar as águas do mar da China, os portugueses, por iniciativa individual e tendo como plataforma de expansão malaca, continuarem a aportar as costas do Celeste Império, sendo que em 1543, como já o dissemos, se daria o citado desembarque como é memorativamente datado e nós aqui também o evocamos. No tempo aqui que nós já falámos aqui, a crónica da Espingarda, o texto nipónico compilado nos inícios do século XVII, a par da descrição dos habitantes e dos sucessos desse encontro, sucessos e insucessos, narra-se a importância que a Espingarda, introduzida pelos portugueses, esteve para a sociedade nipónica também, já disse aqui, mas não é de tudo, não se deve nunca deixar de o referir, nomeadamente na linha de reflexão que eu vos trago. Também Fernando Espinto, na sua predinação, cuja primeira impressão é de 1614, se debruça sobre a importância que a introdução da Espingarda teve na sociedade nipónica, referenciando aquelas que teriam sido as suas experiências, as pessoas de Fernando Espinto, por estas terras, focalizando igualmente a permanência de Francisco Xavier a partir de 1549, naquelas parágrafas. Recordo que nesta breve reflexão, vi-se destacar como se construiu o discurso narrativo sobre o espaço nipónico, e ao regressar em 1543-1444, não posso deixar de sinalizar como o Japão, quando os portugueses aí aportaram, vivia sob a tutela, já o falámos aqui, de vários danioses, ainda que a autoridade máxima pertencesse ao imperador que a delegaram-nos a algum, o grande general dos exércitos. Aliás, também já aqui foi referido e foi mostrado até em expressões japonesas, a contribuição da Espingarda para os esforços de guerra, que logo em 1549 são amplamente produzidas no Japão, contribuiria para os sucessos militares obtidos por Obanabugama, que nós já aqui o referimos, naquilo que seria um efetivo movimento centralizador. mas retomemos o ano de 1544 e a viagem do mercador Jorge Alvas ao Japão. Este teria acompanhado Fernão Mendes Pinto, elaborando posteriormente a pedido de São Francisco Xavier uma relação sobre uma viagem. Neste discurso memorativo, ele descreveu o espaço visitado, a sua geografia, o clima, a fauna e a flor, os seus habitantes, os seus costumes e a religião. Este texto chegaria ao governador Garcia de Sá, por lá em 1448-49, circulando posteriormente pela Europa. Correriam igualmente, neste ano de 48, outros dois relatos, isto é, a informação da ilha do Japão dada por mestre Francisco e a informação de Japão à qual deu o padre Nicolau. Estas informações, estas duas que eu referi, seriam construídas a partir dos dados de Ajiro, depois Paulo de Santa Fé, um japonês que Jorge Alvas apresentara a Francisco Xavier em Malaca. Refira-se igualmente como em meados do século XVI, os portugueses já se encontravam informalmente estabelecidos em Macau, desenvolvendo os contactos mais ou menos regulares com o espaço nipónico. Desde cerca de 1555 e anualmente, já se também se referiu aqui, um navio português fazia a viagem de Goa a alguns portos da ilha japonesa de Olusho, com escala em Malaca e em Macau. Mas regresemos às informações, breves digressões autorais, sobre o espaço nipónico, devendo referir-se que possuímos igualmente os relatos compostos pelos membros da Companhia de Jesus. Reveram-se os textos de Alexandre Valignano que se debruçam sobre as suas visitas, ou as memóias do padre Afonso Lucena, compiladas em algumas coisas que ainda se lembra o padre Afonso Lucena, que potenciam a cristandade de Omura. E as obras de João Rodrigues, já estas claramente do início do século XVII. a sua imponente Arte da Língua do Japão, Nagasaki, de 1604 e 1608, a qual sai, quase a par, do Vocabulário da Língua de Japão, obra preparada pelo Colégio Jesuíta de Nagasaki, e onde João Rodrigues também participa. E agora, uma outra obra, que aqui se quer salientar, exclusiva à responsabilidade de João Rodrigues, Arte Preve da Língua do Japão, Macau, que sai em Macau, em 1620, a qual é como que uma síntese prática da sua anterior obra. E, por último, a história da Igreja do Japão, também de João Rodrigues, que fica manuscrita. Só dois dados cronológicos importantes. Em 1614, seria formalmente decretada a expulsão de todos os religiosos europeus do espaço nipónico, pode ser certo se dá a ser falado até a seguir, e em 1639, igual ordem, seria emitida para os mercadores portugueses. Ora, nestas diferentes escritas que eu aqui fui assinalando, nomeadamente sobre o espaço do Japão, prismaticamente vai-se transmitindo imagens de um Japão que se precisa através dos diferentes testemunhos autorais, os quais são fortemente marcados pelo registro de uma presença religiosa. Aliás, são religiosos que na sua maioria o escrevem. Ou então, temos pequenas informações também de alguns mercadores. Neste confronto de olhares, onde se espelham sensações e sentidos sobre o outro, sendo a comparação a estratégia expositiva que a explícita ou implicitamente é usada na descrição da novidade, o tratado de Luís de Frois corporiza aquele que considera-se ser o seu exercício exemplar e claramente hipilogal do nosso século XVI. Neles expõem, clara, explícita e abreviadamente, algumas contradições e diferenças dos costumes entre a gente da Europa e esta província do Japão. Há pouco, João Paulo dizia que só sobre o Luís de Frois mereceria aqui trabalharmos muito assiduamente e nomeadamente sobre este tratado, que eu considero que também ainda não é suficientemente trabalhado até em comparação com as outras informações. Eu considero que ainda que este autor recorra a tipologias, o outro que eles põem não é descrito através do recurso estereótipo. Esta é uma obra, repito, exemplar do confronto de dois sistemas referenciais, o da partida da Europa, Lisboa, e o da chegada, o Extremo Oriente. Para além das diferenças físicas, contrapõem-se igualmente diferentes formas de estar, das quais vos ofereço, o único entre possíveis outros exemplos. Diz-nos ele, entre nós, quando se toma uma rosa ou cravo, cheiroso, primeiro a cheiramos e depois a vemos. Os Japões, sem ter a conta com o cheiro, se deleitam somente na vista. Fim de citação. Em plena comunhão do deleite, precisa-se as diferenças dos sentidos num tempo diferente ou de uma longa permanência. Aliás, isso que acontece na segunda metade deste século XVI. A alteridade, o outro, é apreendida a partir da representação do eu, como há pouco estávamos a falar, esboçado por signos identitários, vivências e atmosferas, as quais são entendidas como expressões da relação do indivíduo com o mundo, nascendo esta relação da afetividade projetada pelo eu nos espaços descritos. Nesta exposição de cientistas, signos identitários, fluem os costumes e transmitem-se artes de um estar. E aqui toma o modo como a arte do chá se foi transmitindo e integrando no nosso cotidiano europeu. Refira-se que Frey Gaspar da Cruz sinaliza no seu Tratado das Coisas da China o costume de se receber o visitante com uma água morna, a que chamam chá, servida numa bandeja galante e porcelana. Contudo, como Kakuzo ou Kakura refere no seu livro do chá, em 1906, do começo o chá era um remédio e transformou-se numa beberragem. Na China, no século VIII, entrou no reino da poesia como um dos divertimentos polidos. O século XV viu o Japão inobrecê-lo ao torná-lo numa religião de estética. Fim de citação. Ora, é essa imagem que se vai atravessando nos séculos. Luís Frois sinaliza no seu tratado e ainda que singelamente esse tomar do chá, diz-nos Luís Frois. Entre nós, está a falar europeus, a água que se perde entre dia há de ser fria e clara. A dos Japões há de ser quente e há de levar para os batidos com uma escova e cana. Fim de citação. Este costume e a sua distinta prática na China e no Japão é explícita e cuidadamente descrita por João Rodrigues nos capítulos que consagram ao chá na sua história da Igreja do Japão, sendo explicitada esta arte cultual. Rodrigues explicita o modo de preparação das folhas do chá nos dois espaços, diz-nos ele. Mas porque o Japão bebe este chá em substância, muito em pó, e o China cozido à folha em água quente, bebe o cozimento por ter saído nele a virtude do chá. Como este uso do chá entre os Japões é tão comum e ordinário por todo o reino, a gente limpa e todos os nobres senhores e mosteiros de bons têm em suas casas um lugar determinado onde têm um fogão de carvão contínuo com uma panela de ferro coado em que está sempre água quente muito limpa para o chá. E vejam estes vários aspectos, o espaço, o fogão, fogareiro e a panela de ferro. É ainda o próprio João Rodrigues que assinala que o chá não serve em salas e câmaras espaçosas, nem em bachelas de louça fina, diz-nos ele. Mas tem para este efeito dentro da mesma cerca, junto às casas, uma casinha feita tosca e rusticamente, sem artifício nem galanteria alguma, antes quando deem natural e velhice. Os vasos e louça que neste serviço se usa não são de ouro nem prata, nem de outras matérias preciosas, ricas e polidamente feitas, mas de barro e ferro, sem lustre e ornato algum, nem coisa que naturalmente convide o apetite a desejá-la por seu lustre e beleza. Fim de citação. E agora espero que para... Ok. Atentos como ecoam as sombras deste registro naquela que é uma inscrição orientalista desta arte do chá no cotidiano setecentista português. Assinal-se alguns painéis zulejares que revestem os interiores das casas apalaçadas, nomeadamente no palácio onde nos encontramos e na sala aqui ao lado. Eles cumprem uma gramática estética própria onde predomina o decorativismo e o artificialismo. É o delicado traço que marca a composição destas cenas orientalistas datadas da segunda metade do século XVIII nas graças figuras femininas e nas descontraídas e modeladas figuras masculinas. A escolha temática pode decorrer da aplicação algo repetitiva de módulos decorativos. Destaque em dois dos painéis que decoram essa mesma sala de aqui do lado o ato de servir o chá. E vejam como João Rodrigues está presente e com as suas representações. Numa cena que vocês têm exatamente aqui é o dono da casa que oferece ao seu convidado um viajante uma taça de quente bebida e já na segunda cena é a grácia de figura feminina que numa bandeja se prepara para levar a preparada bebida enquanto observa uma serviçal que cuida de uma irrequeta criança. E o fogarejo está lá e a panela de ferro também. cultuando as sombras do encontro e no distante coube já nos alvores do século XX em 1905 Venceslau de Moraes no seu culto do chá evidencia as sombras do encontro quando como ele diz no lar quando entra o visitante se lhe oferece após as reverências uma almofada de regalo e uma chávena de chá como aquela que encontramos num dos painéis deste palácio. Muito obrigada. Obrigada.